É o DJ Wilker, não chora bebê Você vivia falando mal de mim, vivia me espraguejando Vivia falando várias coisas pra mim que me botava pra baixo E eu aqui, como arrumei uma pessoa que me dá valor e tá comigo Agora você quer aparecer de novo, pra encher minha paciência? Não é assim, se liga no papo, ó Manda minha ex porra aí tomar no cu Viva encher no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex e tô me tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô De tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex? É o DJ Wilker, não chora bebê Que ex? Que se foda a porra tudo eu vou tacar em toda você Que ex? Que se foda a porra tudo eu vou tacar em toda você Vai caralho Que ex? Que ex? Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda você Se for da porra toda eu vou sacar de outra vocês A porra vinha o GDF, eles que sacanagem Eles que sacanagem, eles que sacanagem Manda minha ex porra e tomar no cu Manda minha ex porra e tomar no cu Vivix é no saco, saudade do meu peru caralho Manda minha ex e tomar no cu Manda minha ex e tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô De tanto fumar maconha eu vou falar pra vocês É DJ Wilker, não chora bebê Que se for da porra toda eu vou sacar de todas vocês Que éis? Que éis? Que se for da porra toda eu vou sacar de outra vocês Vai caralho! Que éis? Que éis? Que se for da porra toda eu vou sacar de outra vocês Que se for da porra toda eu vou sacar de outra vocês Eu vou tirar de outra vocês E nem se saco na 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 E nem se saco na